Oi meus amores, tudo bom com vocês? Fala, fala oi. Oi família, tudo bom com vocês? Fala, oi. Oi família. Gente, hoje a gente vai tirar o dia, meus amores, pra fazer mais compras pra festa da Laurinha. Tá a correria, hein gente? Tá a correria, mas a gente tem que comprar vários detalhes. O que a gente precisa comprar? Vou atualizar vocês. A gente precisa comprar uns refrigerantes pra festa. A gente precisa comprar, gente, embalagens que eu quero. Embalagem de mini cachorro quente, embalagem pra batata frita, tem embalagem pro brigadeiro, pro beijinho, pros docinhos. Então a gente tem que ir lá ver o valor dessas embalagens, escolher as cores dessas embalagens. E também a gente tem que mostrar o salão pra vocês, como que o salão é, o espaço certinho. Como que ele é sem as cortinas, porque quem aí lembra que a gente mostrou ele todo com cortina, porque ia ter um evento. E tava meio escuro, então dá pra vocês ver direitinho. É, agora ele tá limpinho pra gente poder mostrar pra vocês. E dá pra gente mostrar o salão, o espaço certinho, pro lado de fora, do lado de dentro. Então a gente vai fazer isso tudo hoje, se Deus quiser. E aí já mostrar tudo embalagem. É, filha? Então fala, bora. Você tá ansioso? Você tá ansioso com a sua festa? Tá. Fala se você tá ansiosa, tá? Eu tô ansiosa com a minha festa, papai. Eu não vejo a hora de cantar parabéns. É. Gente, olha o que ela tá funcionando aqui. Olha o que ela quer. Eu quero peitinho. Vamos lá, porque eu quero peitinho. Vamos lá, gente. Vamos lá com a gente lá. Comprar as coisas, tá bom? Ó. Bora. Bora. Gente, acabamos de chegar aqui no clube de rancharia. Gente, esse clube é o clube AABB, meus amores. Eu vou deixar todos os contatos deles aqui na descrição do vídeo. Tem endereço, telefone. Você que tem interesse de agendar aí uma festa, um evento, qualquer coisa que você quiser. Meus amores, aqui é grande pra caramba. Tem três espaços pra festa. Tem quadra de esporte de tênis. Tem piscina, tem área de lazer. Gente, é enorme. É o maior clube de rancharia. Eu acho que é o único clube de rancharia, né? A gente vai mostrar pra vocês todos os detalhes. Bora. Então, gente, aqui é a entrada do clube. Vocês podem ver que é bem profissional. É bem lindo, gente. Olha só, é bem verde, ó. Tem bastante árvores, bastante natureza. Vamos entrar lá dentro agora. Gente, aqui é a entrada do salão principal. Olha só, é bem grande, ó. Na verdade, gente, esse salão aqui é tão grande que ele fica dois salões, como a gente falou pra vocês. A nossa festa vai ser aqui, mas ele é dividido em dois salões. Então, são dois salões aqui e um salão lá no fundo. Aqui tem duas piscinas, ó. Eu vou estar mostrando pra vocês. Daqui a pouquinho eu vou lá mostrar a piscina pra vocês. Vou mostrar aqui um pouquinho, então, como é dentro do salão onde a gente vai fazer a nossa festa. Meus amores, esse é o salão, ó. Vamos mostrar pra vocês de novo. Agora ele tá sem curtinho, ó. Ele tá bem claro. Ele tem bastante janelas. Vai entrar por aqui. Aí tem todo esse espaço aqui, ó. Ó. E aqui vai dividir, vai dar aquele... Essas portas aqui. Lá do lado de lá é outro salão que eu vou dizer pra vocês. E aqui é o salão onde a gente vai ficar. Ó. Olha a quantidade de janelas, gente. Esse espaço é grande pra caramba, gente, ó. Aí vem, tá lá. É lá, aí vem aqui. Ali é a porta. Aí depois tem esse outro pedaço aqui. E outra coisa, gente. Aqui também cada salão tem uma cozinha, ó. Tá vendo ali a porta da cozinha. Lá você pode fazer todas as comidas que você for servir na festa. Você pode fritar ou assar, usar o freezer, a geladeira. Pode usar tudo. E o salão, gente, ó. Tem tudo ar-condicionado. Olha isso, ó. É bem arejado. É bem clarinho. É perfeito, gente. É o que eu tava procurando pra festa da Laurinha. Tô muito satisfeita com o salão aqui da ABB. E o que eu não posso deixar, gente, de falar pra vocês é que o quê, gente? Você alugando aqui o salão da ABB, você não precisa alugar mesas e cadeiras por fora. Porque eles já disponibilizam todas as mesas e as cadeiras pra vocês. Você vai economizar um dinheiro já com a aluguel. Já economiza, viu, gente? E faz a diferença, né, amor? É. Porque a gente ia ter que alugar as cadeiras, as mesas. Tudo separado. Tudo separado. E Deus é tão bom que mostrou esse espaço pra gente. A gente alugou aqui e já veio junto com as cadeiras, as mesas. A quantidade que foi, entendeu? A quantidade que você precisar aqui tem. Então, e o espaço é muito lindo, gente. A gente vai mostrar pra vocês o espaço do lado de fora. pra vocês verem como que lindo que é. E tem outro salão também ali em cima também. Olha que lindo, gente. A piscina aqui do clube. Tem essa piscina grande. Aí tem uma redonda ali, ó. Acho que é infantil, deve ser. Que é pequenininha. Olha só que lindo. Lá no fundo, gente, tem quadras de esporte. Tem quadras de tênis, quadras de futebol. Tudo lá pra trás. Tem um monte de lugares pra você fazer esporte. Aqui, gente, é outro salão de festa. É um pouco menor do que o principal. Mas é outro salão de festa que tem. E olha que gostoso, gente. Que ambiente verde maravilhoso. Aqui, novamente, olha como é lindo o salão principal do clube. Gente, aqui acontece casamentos, formaturas, gente. Quase todo evento importante que tem aqui na cidade, na região, acontece nesse clube aqui da ABB. Então, gente, agora a gente vai lá comprar as coisas que faltam pra festa. Como eu disse pra vocês, refrigerante e os outros detalhes da festa. Mais uma coisa que eu não posso esquecer de falar pra vocês, gente, É que aqui também tem academia. Também, gente, todas as quadras de esporte. Eles dão aula de tênis, de futebol, escolinha de futebol. Tem parquinho aqui também, gente. Ou seja, gente, aqui tem diversão pra família toda, gente. Você pode tirar todas as suas dúvidas no telefone que tá aqui na descrição do vídeo. É só ir na descrição, dar uma passadinha. Segue eles aí nas redes sociais. E tiram todas as suas dúvidas pra você trazer toda a sua família e se divertir com a família toda, tá bom? Então, agora, bora fazer nossas comprinhas. Tem bastante coisa pra comprar, viu? Então, vamos lá. E a Laurinha, gente, já vai sentando no carrinho. Olha a felicidade dela. Olha a felicidade dela no carrinho. Você tá gostando, né, amor? Olha a festa que ela faz no mercado. Gente, ó, a gente andou bastante aqui no mercado. E a gente achou esse refriante aqui, que é o Fumada. Vou explicar pra vocês. Essa marca, gente, ela tem a fabricação aqui da região. É de Presidente Prudente. E ele é muito saboroso, gente. E hoje ele tá na promoção. Ó, ele tá R$3,28. Ou seja, a quantidade que a gente tem que comprar não vai ficar tão caro. Então, a gente escolheu essa marca. E aí, eu vou revezar um sabor, gente. Vou pegar de tubaína, que é muito bom. Vou pegar de laranja. Aí, eu não sei se eu pego de limão. Vou pegar o Guaraná mesmo, que é original. Tem limão, né, amor? Vou pegar de limão também um pouco pra revezar. E é isso aí, gente. Essa foi a marca, então, que a gente escolheu. Eu vou fazer a soma. Eu vou falar pra vocês o total. Quanto que vai sair a quantidade de refrigerante que a gente vai comprar, tá bom? Pronto, gente. Já pegamos, ó. Enchemos todo o carrinho. A Laurinha tá levando um. E aqui tá o carrinho, gente. Lotado. Eu peguei 35 refrigerantes, meus amores. A gente vai ganhar 5 refrigerantes de salgados, entendeu? Pela quantia de salgados que a gente vai comprar, a gente vai ganhar 5 refrigerantes. Então, no total, vai dar 40. 40 refrigerantes. Você vai pagar tudo isso aí, irmão? Faça no 10. Você vai parcelar, mãe. 10 vezes sem juros aí, né? 10 vezes sem juros. Faz não. Gente, aqui agora eu tô escolhendo as caixinhas dos brigadeiros, né? As forminhas, né? Eu tava pensando em pegar a maioria as brancas e aí eu vou pegar as coloridas, somente as que vão ficar em cima da mesa, sabe? Pra decorar. E aí as que vão ficar em cima da mesa em outro formato. Seria aquele formato ali, tá vendo, ó? Que são em caixinhas, porque ele fica mais bonito em cima da mesa. Aí eu escolhi o rosinho igual o azulzinho bebê. Aí eu escolhi aqui também, gente, já, ó, o granulado pra fazer os brigadeiros, pra enrolar os brigadeiros. Peguei esse aqui coloridinho pra me enrolar o beijinho, porque eu quero que fica bem corzinho unicórnio. Pode ver que ele é bem coloridinho pra o tema unicórnio. Aí eu peguei esse daqui, ó, que é o durinho pra fazer o enfeite da mesa. Eu vim colocar os brigadeiros na mesa, ó. Eu peguei dois rosinhos e um azulzinho. Peguei esse transparente aqui pra colocar dentro da forminha pra ficar mais bonitinho. E aí eu peguei quatro desse daqui, que é o simples, ó, que vai colocar os brigadeiros normais mesmo na bandeja, né? Só que não vai enfeitar a mesa, certo, gente? Então foi essas compras que eu comprei por enquanto. Isso daqui, gente, ó, pra lembrar vocês, eu vou colocar a batata frita dentro desse saquinho. Porque eu vou fazer uma bandejinha com batata frita, com mini cheeseburger e cheddar. Então vai ficar dentro desse saquinho aqui, certo? Gente, eu nunca pensei que uma festa de criança fosse dar tanta dor de cabeça, meus amores. Olha só, falta poucos dias pra festa e a gente já conseguiu o espaço. Graças a Deus o espaço tá decidido. A decoração também já tá fechada, a gente já comprou os refrigerantes. Já comprei todas as embalagens, tudo que faltava, todos os detalhes que faltavam. Mas agora a única coisa que falta, gente, é o bolo, que eu ainda tô atrás da pessoa fazer o bolo. Eu já conversei, já coloquei os detalhes do peso, do sabor do bolo. Só que, gente, a pessoa visualiza as minhas mensagens e não responde mais. Ou seja, eu tô atrás de outra pessoa. Eu preciso de alguém, gente, que me dê certeza. Não pode ficar, tipo, visualizando a minha mensagem e demora pra responder, né? Então eu tô preocupada com isso. Vou agora, a gente tá saindo agora atrás de outros detalhes, que é o bolo. O salgado, eu já sei onde eu vou fechar. Eu só vou lá agora pra fechar a certeza, pra ver a quantidade certinho, fazer mais uma listagem certinho que vai faltar. E o cardápio da festa, gente, a gente fechou assim, ó. A gente vai servir, meus amores, salgadinhos variados. Que é o quê? Bolinha de queijo, coxinha, quibe, risoles, enroladinho de salsicha. Aí vai ter mini cachorro-quente, vai ter mini cheeseburgue, gente, e mini porção de batata frita com cheddar. Aí eu pensei assim, gente, como a gente vai servir mini cheeseburgue com batata frita e cheddar, eu vou colocar num pratinho só, sabe, separado. Vou colocar num pratinho, vou colocar o mini cheeseburgue, a porção de batata e o copinho do cheddar. Eu acho que vai ficar bem legal. Então foi esse o cardápio que eu fechei a festa. Salgadinhos variados, mini cachorro-quente, mini cheeseburgue, porção de batata frita com cheddar, certo? Aí vai ter os doces, vai ter o bolo. E é isso, gente. Eu fechei o cardápio da festa assim. E se eu for tendo mais alguma ideia e eu achar a pessoa que faça, eu vou fechando também até o dia da festa, tá bom? Por enquanto é só isso. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores... É, fia, não vai sair? Fala que não vai sair hoje. Não vai lá pro balneário? Fala. Gente, hoje a Laurinha vai estar conhecendo pela primeira vez o balneário de rancharia. E aí, meu amor, a gente vai aproveitar que hoje tá muito calor e a gente vai dar uma volta lá, porque ela tá conhecendo. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês sobre o balneário, pra quem não conhece. Né, amor? Vamos levar ela pra conhecer o balneário e conhecer ela. E também eu vou mostrar pra vocês, meus amores, aonde a gente tirou as fotos da Anne quando ela tava grávida. O book gestante, no lugar que nós tiramos. A gente vai mostrar pra vocês. Então, bora pro... Mãe, e você aqui, mãezinha? Vem aqui. Vem aqui. Você tava passando aqui. Ai, eu nem passando assim, tá? Eu tava gravando, você passou na frente. O que que é isso? A hora que você tava gravando, desculpa, filha. A minha mãezona vai molhar a bunda, né, mãe? Vai molhar a minha bunda. Eu não vou, tá, não. Vou molhar a bunda, Fala. Eu não vou, não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Bora. 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 Meus amores, chegamos aqui no balneário e eu já quero mostrar pra vocês primeiro, gente, o lugar que eu fiz o book digestante da Laurinha, gente. Olha lá. É aquele ali, ó. Tá vendo? Lá no fundo. Eu vou lá mostrar pra vocês de perto. Mas, gente, eu queria falar como é engraçado, né? Parece que foi ontem, gente, que eu tava ali com o barricão. Bate uma saudade também daquele barrigão, assim, ó. Bate uma saudade daquele barrigão, gente. E agora tá fazendo um ano, gente. Um ano. Eu vou mostrar pra vocês lá, então, ó. Onde foi que eu tirei as fotos pra vocês lembrarem também como foi bonito. E eu vou mostrar pra vocês as fotos aí também, tá bom? Uhum. 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 Let's go. Summer's gone. I'm latching on. Don't even know your name. But you're still in my head. Underneath. Rays of gold. Your body all so close. Foi bem aqui, ó. Só que eu tô achando diferença, porque eu acho que tá com um pouco de mato, assim, ó. Aí não tá tão bonito quando eu vim aqui. Mas, tipo, a paisagem das árvores, sabe, ó? É a mesma coisa, ó. Foi nessas árvores aqui, ó. Que eu usei esse cenário aqui pra fazer o book, ó. Tanto do lado de lá, como daqui, gente, ó. Gente, geralmente quando a gente vim aqui, hoje é domingo, né? Quando a gente vim aqui, sempre tava lotado, meus amores de pessoas, lotado. Hoje, eu não sei pra onde o pessoal foi e tá vazio. Olha isso. Tem pouquíssimos carros aqui, ó. Pouquíssimas pessoas, ó. Tá bem zen. Vou mostrar pra vocês lá, ó. É lá que tá o rio, ó. Tem até jet ski, gente. Tem até gente dando jet ski. Vou mostrar pra vocês. Menino, o que que você tá fazendo aí, filha? Molhando o pé, molhando o pé. Mas não, ela colocou lá que tem nada de carrinho. E ela tá molhando o pé, ela tá adorando. Você tá molhando o pé aí? Olha só, tá molhando o pé. Olha lá, olha lá, vai. Tá gostoso, filha? Isso, filha, vem cá. Filha. Que gostoso. Que gostoso. Transcrição e Legendas por Query